Eu estava lembrando uma história que aconteceu quando eu tinha uns 13 anos. Eu saí para comprar um vestido com a minha mãe, o vestido que ela escolheu e tal. Aí coloquei o vestido, ficou apertado. Eu pensei, até o dia da festa dá tempo de emagrecer. Aí fiquei uns dias sem comer, sem nem água. Aí fui para a festa, todo mundo elogiando, ai que linda. Aí eu comi, comi doce, salgado, tudo. Misturei. Deu um treco ali, aí eu vomitei. Na frente de todo mundo, minha mãe me pegou pelo braço, disse, ah, para com esse teu showzinho. Fica chamando atenção, vai para casa. E eu não estava querendo chamar atenção, eu só queria caber na merda do vestido. Não falo com a minha mãe tem um tempo. Mesmo depois que meu pai voltou para casa, ela continua sem querer me receber, sem querer falar comigo. Às vezes eu fico aliviada, sabe, de não ter a minha mãe em cima de mim, no meu pé o tempo todo, de não morar mais com meus pais. Mas eu não gosto de saber que ela sente essa raiva toda de mim, que não quer falar comigo, que não quer me ver. Relacionamento com a minha mãe não é fácil. Nunca foi. E aí